Música Contando sacrifícios, Caxias do Sul nasceu Salve os nossos fundadores, desde aí que Caxias cresceu Por isso Caxias do Sul, é a fonte das produções A tua festa da rua, tem cartaz em outras nações Suas indústrias e comércio, este povo hospitaleiro O teu precioso vinho, é vendido até no estrangeiro Salve Caxias do Sul, minha terra tão querida Por todos os visitantes, você é a preferida A pérola das colônias, celestial e verdesita Terra de gente boa, terra de moça bonita Aqui eu me despeço, na voz deste cantor Presseia a minha terra, com todo o seu favor A pérola das colônias, neste céu tão azul Visite a minha terra, no Rio Grande do Sul Música Música Música